Foi aprovado em reunião extraordinária de plenário o projeto de resolução 120 de 2021 que reconhece o estado de calamidade pública em razão da pandemia de covid-19 até 30 de junho em 26 municípios. O texto também confirma a prorrogação da calamidade até a mesma data em outras 60 cidades mineiras. A decisão flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal, o que possibilita aos prefeitos alocar recursos emergenciais de enfrentamento à doença. A matéria teve o deputado Cleitinho Azevedo do Cidadania como relator e foi aprovada por unanimidade com 49 votos. O plenário já aprovou também a redação final e o projeto segue agora para a promulgação da mesa da Assembleia.